É, aperta aqui Aperta ai Ta filmando Mas tem que apertar Apertar o que? Gravar aqui em cima Beleza? Ta filmando Vamos bater o carro Estamos aqui na rodovia Serra bem bacana Atenção, claro Estamos aqui na terra de descida Para o Balneário do Rio de Jordão Em Guarapaba, no Paraná Quem esta fazendo essas imagens Meu irmão de Urceu da Coreia E estamos ao vivo A galera que assiste Através do TIC também do YouTube E do Vimeo O Balneário do Jordão É um dos Balneários mais tradicionais Aqui do Paraná E é bem bacana Você pode ver ai Estão numa paisagem bem legal Que depois eu vou mostrar pra vocês Aqui passa a mostra ai A linha férrea Onde passa a ferroeste Uma delas Uma das ferrovias mais Mais utilizadas ai Para escoamento de produção Aqui do Paraná Começa lá em Cascavel E vai até Porto Paranaguá Curitiba E tudo mais O Balneário do Jordão Também é conhecido por uma gruta Onde o pessoal faz As suas preces Seus pedidos Deixam lá Fotos de Milagres Desbentos Que recebem E É muito bacana aqui a paisagem Mostra lá disso Como vocês podem ver ai É bem bacana pra você fazer Pra quem gosta de fotografia Um lugar bem cheio de verde E de belos lugares Pra você fazer uma Uma sessão bem bacana De boas fotos ai De colímeras Pra montar o seu curso Aqui perto Vamos fazer uma fachada já Então o cartório Com o principal de Guarapava também Onde Geralmente acontece em provas ai De kart e outros veiculos menores Também aqui no Balneário do Jordão Tem capita de motocross Onde também tem várias confeições E a galera aqui gosta muito Aqui ó Deixa eu mostrar ai ó Aqui o cartódromo Surpito bem bacana por sinal Bem estruturado A exemplo ai do cartódromo lá de Itaquirae Que é um dos mais conhecidos no Brasil E um dos melhores ai também do Brasil E ó Creio ser o único Ai do Mato Grosso do Sul Aqui no Paraná Em Guarapava Pelo menos uma cidade ai Com cerca de 180, 160 mil habitantes Dirceu É Perto ai Vamos para a gente parar em tamanho adorado A segunda maior cidade ai do Mato Grosso do Sul E realmente é uma cidade muito bacana Tipicamente ai paranaense Como você pode ver na paisagem As arrocárias predominam Como sendo ai Uma das árvores símbolos do Paraná E também E ser destinado exclusivamente Para No determinado parque da Zeralcárias Onde a Mata Nativa foi preservada E existem diversas opções ai de turismo Bom, até um pouquinho de Guarapava Que vai estar mostrando nessa oportunidade Tá passando cheiro aqui Abraço Até mais Tchau 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 Tchau